Fala aí galera, beleza? Meu nome é Leilson. No vídeo de hoje eu vou mostrar como se instalar o Android nesse tablet G, ZX3020 dispositivo. A gente tem muita briga com ele em questão de espaço, porque ele só tem apenas 16GB e mesmo com o Windows 10 ou 8 bem reduzido, a gente ia acabar consumindo mais da metade do armazenamento do dispositivo se não tiver um cartão de memória bem grande, não tem vantagem nenhuma estar com um aparelho desse. Então, eu vou estar testando aqui para vocês instalar o Android. O Android que a gente vai estar usando é o Android Remix OS. Está reiniciando ele aqui. O meu pendrive já está configurado para dar boot nele. A gente vai aqui em GetsMod NoDataWill ToSave After First Session Essa é a opção que a gente vai usar. Lembrando que tem que usar a versão do Android de x86, que é a de 32 bits, tá? Essa parte é uma parte bem demorada mesmo. Então, vou começar a dar uns cortes nos vídeos para não ficar consumindo muito tempo só vendo as fotos. Essa tela aí do Remix. Vamos lá, pessoal. Depois de mais ou menos uma hora de espera... Enfim... Vamos escolher o idioma em inglês, que infelizmente no momento só tem esse idioma. A gente está escolhendo. Se eu conseguir ainda, né? a gente está escolher. Ah, Depois de muita luta, selecionou. Não vamos desistir, vamos continuar. Opa, conseguimos passar. Não dá de aparecer, mas é para aceitar os termos. Deixa eu ver se o TXP está funcionando. O TXP ainda não está funcionando. Vamos lá. Você espera que a gente deixe fechar ou aguardar? Selecionar aqui é aguardar. Lá atrás ele já está pedindo para selecionar. Pelo menos é que eu conhecia o wi-fi aqui atrás. Pelo menos é que eu conhecia o wi-fi. Vamos selecionar aqui a nossa wi-fi. Como é que está? O sistema vai estar ficando mais macio. O sistema vai estar ficando mais macio. O sistema vai estar ficando mais macio. Vamos conectar. Como está demorando, vou pular espaço aqui. Vamos selecionar o Google Play. Vamos dizer que sim. E dar um next. Vamos selecionar o Google Play. A gente está carregando o sistema operacional. E aí galera, instalou o Android no tablet GX 3020. Vamos lá galera, concluiu o vídeo. Está instalado aqui. Já está conectado na minha rede. Uma coisa interessante desse remix, que é que a gente deixava bem claro. Ele não reconheceu o touch screen da tela. Está aqui no navegador. Mandei procurando a internet. A gente, pelo visto, não tem drivers para isso. A gente, pelo visto não tem drivers para isso. O que mais que eu notei? Até que o desempenho dele está razoável. Deu 90% razoável no desempenho dele do hardware, controlo no hardware. Mas até porque a ideia desse remix OS, baseado em Android, é você usar ele no seu PC. Ele tem sim suporte touch screen. Porém, não foi reconhecido por esse tablet positivo GX 3020. Pode ser que em outro ele consiga reconhecer. Ele tem também uma certa dificuldade em conectar em algumas redes. Desconecta. Muita dificuldade. Por exemplo, nessa rede aqui, está funcionando 100% em qualquer outro aparelho. Aqui ele está dando um pouco lento. Está dando uma legada aí. Tem uma atualização aqui disponível. Do Google Play. Vamos ver. Já tentei fazer a atualização do sistema, buscando. Ele disse que está no sistema mais atualizado. Vamos ver aqui. Quais são as atualizações do Google Play. Que ele está me oferecendo aqui. Por enquanto, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Instalei dois jogos. Vamos tentar reproduzi-los. Um é o Angry Bird e o outro é o Novo. Eu notei também que ele não funciona muito bem. Os jogos nele. Eu não sei se é por causa da capacidade gráfica dele. Ou se simplesmente o RemixOS não aceitou. O hardware. Muitos jogos ficam parados assim em alguma tela. Vamos deixar aqui. Vamos ver as atualizações do Google Play. Ó. Sempre aparece isso. Essa mensagem é constante. Vamos dar um OK aqui para fechar. O sistema é bem interessante. Ele é baseado no Linux também. System Update. Vamos ver. A minha esperança era essa. Que houvesse algum drive. Ele está checando aqui. Que fizesse funcionar a touchscreen dele. Como no próprio sistema não vai achar. Então nem adianta a gente estar procurando na internet. Não achou nada. Vamos aqui em opções. Versão estável. A versão de teste. Vamos testar aqui. Versão de teste. Vamos ver se ele acha algo. Caso você queira. Ele para uso como desktop. Somente para desktop. Fica de boa. Nesses 90%. Conforme prometido. Ele tem a loja própria dele também. Olha como é essa configuração de armazenamento. Memória. Ah. E lembrando. Ele. Precisa de um outro SO no caso. Que é o Windows. Não foi desinstalado. Para poder. Fazer o Dual Boot. Ele não consegue ficar. No HD sozinho. Pelo menos foi isso que eu notei. Andei fazer umas pesquisas. E parece que é isso também. Desculpa. O nosso sistema update. Não encontrou nada. O nosso sistema update. Não encontrou nada. Tem. Bem usual. Ele tem a sua central de programas. Tem o Play Active. Tem Mix Central. E aí. Os nossos. Vamos ver aqui. Também é só o Citral. Lembrando, se você Se você está dando Sua conta em risco O próximo sistema operacional que eu pretendo Instalar nele É o Ubuntu O Ubuntu Touch E depois Já baixei uma outra SO que é de um Android X86 Me parece ser bem semelhante Realmente ao Android E espero que ele reconheça O Touchscreen Esse é o canal do próprio Remix É uma pena que ele não tem esse port de drive Repetiva o Google Play Service A gente deu uma barrinha lateral aqui Então é isso aí galera Se vocês querem usar Para o modo desktop Sem Touchscreen Está perfeito Não está rodando os jogos Vou botar aqui o Nova Angry Birds Que é mais fraquinho Não conseguiu Então esse Nova É nem para ter esperança Ele geralmente fica parado Nessa tela Por horas e horas Então é isso aí galera Acompanhe o canal Curtam O próximo vídeo Será instalando Ubuntu Tchau